Olá, olá a você! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e nos últimos meses, um dos assuntos mais comentados no mundo do cinema e da cultura pop é o famigerado Snyder Cut, a versão do diretor, a versão do Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça. E recentemente, a última notícia que saiu é que o Jared Leto irá retornar ao papel do Coringa neste filme. Por que, senhor? Por que? Então eu resolvi vir aqui falar a minha opinião sobre este filme, o que é que eu penso, o que é que eu estou esperando, se é que eu estou esperando alguma coisa, enfim, vamos conversar um pouco e mais um papo de cinéfilo do Cinema em Movimento. Se gostar do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, compartilha e se inscreve no canal. Bom, gente, para quem não está por dentro do assunto, o filme da Liga da Justiça, lançado em 2017, era originalmente dirigido pelo Zack Snyder. Ele já tinha concluído as gravações, mas aconteceu uma tragédia no meio do caminho, a sua filha se suicidou e isso acabou afastando ele do filme, da produção, ele se afastou. Então, a Warner quis modificar o filme que o Zack Snyder havia feito e contratou o Joss Whedon, que tinha dirigido os dois primeiros filmes dos Vingadores, para fazer novas gravações, gravar novas cenas e tentar dar ao filme um tom mais leve, menos sombrio. E aí acabou que saiu aquele resultado que a gente já conhece. E eu quero registrar aqui que na época eu fiz uma crítica positiva do Liga da Justiça. Pois é, eu dei anotar oito para o filme, vou deixar aqui a crítica para vocês verem. Mas, revendo o filme nesses anos, ele só diminuiu. E hoje eu não daria a nota que eu dei, eu acho o filme bem fraco. De lá para cá, muita gente ficou aí pedindo para que a Warner soltasse a versão do Zack Snyder do filme, já que ele dizia que tinha gravado o filme praticamente todo. As pessoas diziam que foi o Joss Whedon que estragou o filme, porque a versão do Zack Snyder era melhor, e aquela coisa toda. E não é que de tantos fãs pedirem, a Warner decidiu liberar? Pois é, a Warner permitiu que o Zack Snyder terminasse o filme, finalizasse o filme na montagem, para lançá-lo no ano que vem no seu streaming. Então beleza, vamos ter aí uma versão do diretor de Liga da Justiça. Mas a coisa foi tomando outros rumos, depois o elenco confirmou que ia gravar novas cenas, o filme vai ser uma minissérie de quatro horas, mais de quatro horas. E agora o Jared Leto, que nem estava no filme original, vai gravar cenas para esse filme como personagem do Coringa. Primeiro, essa não é a versão do diretor, certo? É outro filme. Tudo bem, fazer novas gravações, isso acontece com todo filme, todo filme que está no processo de finalização, sempre tem regravações de cenas, isso é comum. Mas aí você traz um personagem que nem estava no filme original, gravar novas cenas, só para adicionar mais coisas e tal, bom, então você está fazendo outro filme. Isso me anima? De forma alguma. Eu já não estava animado para esses 90 cuts, essa versão do diretor, como os fãs aí estavam, e agora com essas coisas de trazer personagens que nem estavam no original, fazer uma minisseta, não estou nem um pouco animado. Mas quero explicar o porquê. Veja, o meu problema não é o fato de a gente ter uma versão do diretor de Liga da Justiça. Não é isso. Ao longo da história do cinema, a gente tem exemplos de filmes que ganharam versão do diretor e até melhoraram. Alguns clássicos do cinema, a versão do diretor chega a ser melhor do que a que foi para os cinemas. Um exemplo disso é Blade Runner, Caçador de Androides, que a versão do diretor, a versão do Ridley Scott, é muito melhor do que a versão que foi para o cinema. Ou, por exemplo, Apocalypse Now, do Coppola, que ganhou mais duas versões, e a versão do diretor é tão boa quanto a original. Então o problema não é esse. O problema não é a gente ter uma versão do diretor. O problema é a gente ter a versão do diretor do Zack Snyder. Pois é, gente. Eu não gosto do Zack Snyder enquanto diretor. Eu reconheço as qualidades dele. Eu acho que ele tem qualidades, certo? Acho que ele tem um senso estético bacana. Os filmes dele esteticamente, visualmente, são bem feitos. Com exceção de Liga da Justiça, que eu acho um filme até feio em certos momentos. O próprio Batman V Superman tem alguns momentos que eu não acho legal, visualmente falando. Mas eu acho que o Zack Snyder é um diretor superestimado por algumas pessoas, sabe? E por ele mesmo. Inclusive ele vem se mostrando um babaca, né? Porque ele se irritou com uma pessoa, não sei se foi um jornalista, ou uma rede social, que após ver o trailer do Snyder Cut, falou que não ficou animado, não viu nada demais no trailer. E ele disse que o filme dele é para adultos, né? Então se você gosta, se você prefere filmes de super-herói infantis e tal, então esse filme não é pra você. Como assim? Então ele sempre teve isso, né? Até quando ele dirigiu Batman V Superman, né? Que ele tinha aquela coisa. Ele é muito pretencioso, né? Ele acha que o filme dele é um filme maduro, é um filme adulto e tal. E quando a gente assiste, a gente vê que não, né? Não é essa coisa toda, né? Ao meu ver, o Zack Snyder confunde um filme adulto com um filme sombrio, né? O fato dele usar fotografia escura, né? Fazer um filme, ele acha que isso aí deixa o filme mais adulto, né? Bom, não necessariamente. Mas eu acho o Zack Snyder um diretor problemático, né? Eu acho que, embora ele seja esteticamente interessante, Mas os roteiros dos seus filmes, né? Quando ele se mete pra fazer roteiro, a coisa desanda, né? Ele sempre pesa a mão nos roteiros. Os filmes dele são fracos nesse sentido, né? Os personagens de seus filmes são sempre personagens unidimensionais, né? Ele não sabe desenvolver personagens complexos, tridimensionais. Com relação aos super-heróis, pra ele, todo super-herói tem o mesmo dilema, né? Todo super-herói, a questão do heroísmo é um fardo, né? É tudo muito pesado, né? E é um diretor que gosta muito do exagero, né? Só que ele usa o exagero de forma errada, né? Um exemplo disso é o Homem de Aço, né? Que é um filme que eu gosto, mas que se perde na segunda metade por conta daquele exagero todo que o diretor cria. E quando a gente analisa a filmografia do Zack Snyder, a gente percebe que os melhores filmes dele, os filmes que mais tiveram um resultado positivo, são aqueles filmes onde ele foi menos autoral. Foi aqueles filmes onde ele meio que quase que fez uma cópia direta do material original. O 300, por exemplo, ele praticamente copiou o que estava no quadrinho e colocou na tela, em movimento. Inclusive visualmente, os próprios ângulos de câmeras são iguais ao que está no quadrinho. Da mesma forma, o Watchmen. O Watchmen é a mesma coisa. Então, até que ponto o Zack Snyder pode ser acreditado como um diretor que tem uma estética muito bacana? E outra coisa que eu não gosto do Zack Snyder é essa coisa de ele estilizar demais os filmes dele, né? Ele não entende a proposta de cada história. Então, toda história ele tenta estilizar, né? Então, por exemplo, o Watchmen, né? O Watchmen é um filme que eu gosto, mas que tem algumas questões que impedem ele de ser melhor. E uma delas é que ele está contando uma história que, no material original, é uma história que preza pelo realismo. Realismo, entre aspas, né? Mas por ser mais pé no chão. E aí ele chega lá em Watchmen e estiliza tudo. Você vê alguém que não tem superpoderes, né? Dá um soco no outro e o outro voa longe. E os filmes do Zack Snyder, pra mim, eles soam muito artificiais, sabe? Toda a estética que ele cria, pra mim, fica tudo muito artificial. Parece que não tem vida. Enfim, gente. Então, o problema pra mim não é a gente ter uma versão do diretor de Liga da Justiça. O problema é a gente ter uma versão do diretor sendo que esse diretor é o Zack Snyder. Porque eu não acho ele um bom diretor. Eu quero muito que dê certo, né? Eu quero quebrar a cara. Eu quero queimar a língua e quero que o filme dê certo. Porque eu gosto muito desses personagens. Eu queria muito ver os personagens da DC, a Liga da Justiça, rendendo um bom filme. Mas eu não creio que isso vai acontecer. Pra mim, esse projeto vai ser mais uma questão de marketing. Pra mim, vai ser o Zack Snyder de sempre, com todos os seus problemas. Então, eu não estou nem um pouco animado para ver o Snyder Cut. Agora, isso quer dizer que eu não vou assistir? Não. Eu vou assistir, até por curiosidade, né? E quero ver se eu vou estar certo ou se eu vou quebrar a cara, né? Enfim. Mas, os fatos até o momento, na minha opinião, não me deixam me animar com esse projeto. E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje. Mas eu quero saber a sua opinião. E você? Você está ansioso para o Snyder Cut? Você quer ver esse filme? Você gosta do Zack Snyder? Discorda da minha opinião? Coloca aí nos comentários o que é que você acha. Ok? Abraço. Até a próxima. Com mais Cinema em Movimento.